Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus, a mente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês. Mas, para que isso possa se proceder, acontecer, cada um tem que receber, tem que beber por si próprio. É como, por exemplo, vem uma pessoa à sua casa pedir um pão que está com fome. Aí você vai lá, na cozinha, pega um pão, faz um sanduíche, vai lá, estende para aquela pessoa, para o pedinte, o pão, o sanduíche. Se ela não pegar com as suas mãos e levar a boca, como que ela vai se alimentar? Não tem jeito, não adianta você estender a mão, mas a pessoa não corresponder, não aceitar, não admitir e aceitar aquilo para o seu benefício. Assim também é com respeito a tudo na vida. Presta atenção, quando Paulo fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, o que ele quer dizer com isso? Bem, lá vai lá a minha interpretação, o meu entendimento. O meu entendimento é o seguinte, preste atenção, você se forma em engenharia, você é um engenheiro, uma engenheira. Então, o que acontece? Quando você é formado em engenheira, nessa profissão, então você bebeu do espírito da ciência, você assimilou, você aceitou tudo o que você aprendeu na faculdade e, então, isso está na sua cabeça. Você vai exercer a sua profissão de acordo com o que você recebeu na faculdade de engenharia. Então, você vai aplicar os seus conhecimentos na construção de casas, edifícios, etc., etc. A mesma coisa se dá com o médico, se formou em medicina. O que é se formar em medicina? O estudante recebe na faculdade o espírito da ciência médica. Então, está tudo aqui dentro da cabeça dele, o médico está aqui dentro, tudo o que ele aprendeu na ciência médica está dentro da sua cabeça. Isso quer dizer, ele bebeu do espírito da ciência médica. Aí ele sai da faculdade com o diploma na mão e ele vai exercer a sua profissão de médico. Ele vai passar para as outras pessoas o mesmo espírito que ele recebeu lá da faculdade, que é o espírito da ciência médica, no caso. Assim acontece com qualquer outra ciência, qualquer outra faculdade. Você recebe o espírito da ciência e você, então, exerce a sua profissão e é beneficiado por ela. Claro, claro, se você passou na base da cola, então você não bebeu 100%, você não está formado de fato e de verdade. Você é meia boca. Você é um profissional meia boca, porque você colou, você não estudou, você não bebeu, você não recebeu tudo. Você recebeu melhor tudo que você podia, mas você não acolheu dentro de si. Então, o que vai acontecer? Você vai ser um mau profissional. Então, assim também é com respeito à oferta que Deus nos dá, que é o espírito do Senhor Jesus Cristo. Receber Jesus como Senhor é isso. Você recebe tudo o que ele é, toda a sua essência, plenitude, quer dizer, o espírito do Senhor Jesus vem e faz morada em você. Aí você se torna o templo, morada do Espírito Santo. Então, o que vai acontecer? Tem que acontecer. Tem que acontecer. Não tem jeito. O que tem que acontecer é que você, uma vez cheia do Espírito Santo, por onde quer que você for, você vai fluir o que o Espírito Santo lhe tem dado. É isso que acontece. Esse é o meu entendimento. Então, todos os dias nós estamos aqui a falar das coisas de Deus. tudo o que nós temos passado, é ele quem nos tem dado. Ele quem nos tem dado. Então, nós damos daquilo que ele nos tem dado. Isso confirma a palavra de Jesus. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, aquele que beber da água que eu lhe der, ele já deu, mas é preciso a pessoa beber. Aquele que beber esta água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, amiga, é por isso que eu creio que o apóstolo Paulo disse, quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. É, como se diz, estranho ao corpo de Cristo. Não aceita. O corpo de Cristo, que é a igreja, não aceita esse elemento, porque ele não tem o Espírito de Cristo. Você entendeu, amiga e amigo? Está claro para você? Vamos fazer uma outra analogia. Presta atenção. Você vê aí muitos casamentos se desfazendo, não é isso? Por quê? Porque, apesar de as pessoas se gostarem, muitas das vezes elas não se combinam. Por quê? Porque cada uma tem um Espírito. Cada uma tem um pensamento. Esses pensamentos não combinam um com o outro. Por quê? Isso não importa. O que importa é o seguinte, não combina o pensamento com o outro, então o casamento não vai dar certo. Pode a pessoa gostar da outra pessoa, pode ela, digamos assim, ser apaixonada pela outra, mas se os pensamentos, se o Espírito de uma não combinar com o Espírito da outra, que são os pensamentos, não vai dar certo esse casamento. Para que o casamento dê certo, é preciso que ambos tenham o mesmo Espírito. E esse, esse é o segredo. Esse é o segredo. Isso é uma revelação. Você que está a sofrer na vida sentimental, amanhã, quinta-feira, é o dia em que nós trabalhamos, ensinamos, passamos, graciosamente, o que Deus nos tem dado para que você venha formar-se na universidade da vida, na faculdade da vida eterna. Para que você possa ser feliz aqui na terra. Para que você aprenda a amar e ser amada. Amado e ser amado. Então, presta atenção. Quem não tem o Espírito do Senhor Jesus, não pertence a ele. Então, quando a pessoa se casa, se casa com a outra pessoa, mas não tem o mesmo Espírito, não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu falo isso por nós, Xesté e eu. Eu posso falar isso. Posso falar isso para vocês. Uma vez que nós nos casamos, olha que maravilha. Foi como se nós tivéssemos encontrado, estávamos procurando um pelo outro e nos encontramos finalmente. E foi uma maravilha. E nós vivemos 51 anos nesse mesmo Espírito. Um Espírito combina com o outro. Por quê? Porque ambos têm o Espírito do Senhor Jesus. Entende o que eu estou falando? Como diz a Escritura Sagrada. Deus falou, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá com a sua esposa. e os dois serão uma só carne, um só Espírito. Um só. Um só. Então, quando, por exemplo, Xesté está com problemas, eu também sinto o problema. Quando eu estou com problema, ela sente o problema. Então, se um dos dois tiver problema, o outro vai sofrer também. vai sofrer também porque os dois têm o mesmo Espírito. Aquele que... Paulo fala também. Aquele que se une ao Senhor, com o Espírito Santo, é um Espírito com ele. Foi tão forte isso. Então, amiga e amigo, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus, não pertence a ele. Não é dele. Não tem esse negócio. Ah, mas eu creio em Jesus, eu não sei o quê. Tá bom, você crê em Jesus, mas se você não tem o Espírito de Jesus, você não pertence a ele. Você pode crer nele, acreditar nele. Você tem que ter o Espírito dele, senão não há casamento, não há aliança entre você e ele. Não há um só Espírito. E essa é a razão porque muitas pessoas não conseguem manter-se na fé. Elas vão indo muito bem, muito bem, muito bem, até que chega o momento, na hora da dificuldade, das tribulações, dos desertos, a se separar. Não, não deu certo. Sabe, Deus não me ouviu, eu estou frustrado. Ele não cumpriu aquilo que ele prometeu. Mas é que ele não casou com Deus. Como é que Deus vai cumprir uma coisa com uma pessoa que não se casou com ele, não se uniu com ele? Então, amiga e amigo, para que você possa realmente viver, viver na fé, pela fé, de fé em fé, e vencer, você tem que ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que nos une a Deus. O Espírito Santo é o que faz com que nós sejamos um com Deus, um mesmo Espírito. Está claro isso? Não esqueça. Quando uma pessoa se forma em psicologia, então ela tem o Espírito da psicologia, da ciência psicológica. Ela tem o Espírito. Então, ela vai exercer a sua psicologia, ela vai exercer a sua profissão, porque ela está ligada, casada com o Espírito da ciência que ela abraçou. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente está unido com ele, casado com ele. E aí, aí sim, acontece aquilo que Jesus falou. Que Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, essa vida abundante acontece quando você recebe o Espírito Santo. Jesus disse também, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é o Espírito Santo. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que você vai precisar, primeiro você tem que se casar com ele. Primeiro você casa com o rei e depois você... você se torna... você se torna rainha ou rei junto com o rei. Você se torna rainha, digamos, porque a igreja é a rainha. E então, tudo que é do rei é seu também. E tudo vai acontecer. Entendeu? Então, quinta-feira, todas as quintas-feiras nós temos essa reunião especial, a terapia do amor, que é para todas as pessoas casadas, mal casadas, solteiras, enfim, para quem quer aprender o segredo da vida. E você sabe, você pode ter o Espírito Santo casada com Deus, está bem, você está bem, mas você precisa de uma pessoa, não é? Você se sente só, você precisa de alguma coisa a mais. É, a parceira, o parceiro, que é o casamento, a união. Não é isso que Deus falou, não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Então, vem aprender a amar para você aprender também a ser amada. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.